Urgente! Com o pé na Globo, Eliana decide deixar o SBT após 15 anos. Saiba como tudo aconteceu. Goiás News Notícias. Sem mais delongas. Vamos lá. O SBT anunciou na tarde desta segunda-feira, primeiro, uma verdadeira bomba no meio televisivo. Depois de 15 anos de contrato, Eliana decidiu encerrar sua parceria com a emissora de Silvio Santos. Em nota, o canal esclareceu que a decisão foi tomada em comum acordo. A apresentadora, vice-líder de audiência aos domingos desde 2009, não se manifestou oficialmente sobre a decisão, mas o mês de sua saída definitiva das tardes de domingo do SBT foi confirmado, junho. No comunicado oficial, a assessoria da emissora destacou que Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria. Conquistas e aprendizados vividos na emissora A diretoria do SBT expressou gratidão pelos anos que Eliana esteve como sua funcionária e reforçou o carinho e torcida para a comunicadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir e informa. Que as portas sempre estarão abertas para ela Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos quatro lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, submarino. Amazon, link logo abaixo. Da descrição, boas compras. Com duas passagens pelo SBT, Eliana tem mais de 30 anos de carreira na TV. Eliana começou na música. No final da década de 80, em 1991, ela chegou ao SBT após convite de Silvio Santos para comandar programas infantis e, em sua primeira passagem pela emissora, permaneceu por 7 anos. Em 1998, ela migrou para a Record ainda comandando infantis, até fazer a transição para o grande público em 2005, no comando de um programa dominical, o Tudo é Possível. Em 2009, quando a concorrente contratou o Gugu Liberato, Silvio Santos ligou para Eliana e fez uma proposta, um espaço inédito nas tardes de domingo. O programa alcançou 15 anos no ar com muita história para contar, desde viagens nacionais e internacionais, entrevistas e reportagens especiais. Eliana foi responsável por entrevistas com Hebe Camargo, Anitta, Sandy, Xuxa, Angélica, Diogo Nogueira, Justin Bieber, Katy Perry, Taylor Swift, Chris Evans e Antônio Bandeiras, entre outras estrelas. Da TV, do cinema e da música. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na seção, de comentários. Logo abaixo. Até a... Próximo e obrigado. Por assistir. Entre os quadros de sucesso, a loira comandou Minha Mulher que Manda, Beleza Renovada, Quer Casar Comigo, Famosos da Internet, o primeiro quadro de um programa de TV a transportar artistas do Universo das Redes Sociais para TV Aberta, Dia de Sorte, Rola ou Enrola, Eliana Visita, Drive Troque, Rede da Fama, entre outros.